O Jorge Vinícius, você já jogou picobol? Picobol, jamais! Não tive essa experiência não, Michele. Tá bom, então fica com a gente que você vai entender um pouco melhor, quem sabe você se anima. Bom fim de semana, Jorge. Beijão, Michele, abração, Nonato. Aproveitem o fim de semana sem moderação e a gente volta na segunda. Combinado, beijo. Nova Manhã Entrevista. Bora falar do picobol. Bora falar do picobol. Você, ouvinte, já praticou picobol? Será que é uma modinha temporária ou veio pra ficar? Pra falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente convidou o escritor, jornalista, empresário e praticante, entusiasta do picobol, o Juca Fernandes, que tá com a gente na linha. Tudo bem, Juca? Bom dia. Olá, Michele. Bom dia. Como vai, turma? Tudo bem. Tá com uma galera aí, o Juca, numa quadra de picobol, é isso? Tá chovendo aí na zona sul de São Paulo? Ó, eu acho que vinha leve agora de manhã, né? Na verdade, não atrapalhou muito. A gente tava até batendo uma bolinha agora. Bom, ô, 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 Juca, o que que é exatamente o picobol, hein? Bom, o picobol é um esporte que surgiu há algumas décadas lá nos Estados Unidos, né? Mas, principalmente na pandemia, ele acabou sendo divulgado e se tornou uma febre americana, por Deus. As pessoas iam jogar o picobol na praça, por conta da pandemia, né? Havia uma distância entre elas. E acabou, acabou, acabou pegando a graça, hein? Da turma mais velha, depois chegou uma turma mais nova. O picobol, eu tenho que falar do Paulo, o presidente da Confermação Brasileira do Picobol, para explicar um pouco como é que funciona o picobol, Paulo. Bom, primeiramente, bom dia aos ouvintes da Nova Brasil. Bom dia, o picobol. O picobol aqui em São Paulo e no Brasil vem ganhando muita força, né? Com novos adeptos. Uma pesquisa feita recentemente por nós. Nos últimos seis meses, tem 40% do número dos adeptos. E vem tomando os espaços, né? Como essa linda arena aqui, o Bola Furado. Outros locais públicos, né? Serão entregues mais 21 quadras públicas, né? A Prefeitura de São Paulo nos apoiando bastante ao fomento do picobol. Já teremos o nosso Campeonato Paulista, da Federação Paulista de Picobol. E, consequentemente, em seguida, o Campeonato Brasileiro. Para dar oportunidade para os atletas, né? Desenvolver o seu potencial em competições. Vem se classificando para eventos maiores, como o latino-americano. Também vai ser aqui na cidade de São Paulo. O picobol vem ganhando cada vez mais forma e adeptos. Como estão aqui os nossos amigos, né? Os viciados na bolinha furada aqui. Que, mesmo dia de chuva, estão aqui praticando picobol. Se exercitando, trabalhando a saúde e fortalecendo esse laço social. Só lembrando que o picobol, ele é praticado por todas as idades. Desde crianças de 8 anos de idade, até a melhor idade, acima de 80 anos. Nos Estados Unidos, já é uma febre com 30 milhões de praticantes. E já existem muitas competições de categoria acima de 80 anos. E isso se reflete aqui no Brasil também, né? Temos muitos atletas na melhor idade, né? Já participando dos Jogos da Melhor Idade da Prefeitura, o Jome. E fazendo esse esporte aí, engrossando o caldo e trazendo mais adeptos e mais qualidade de vida. Ô Paulo e Juca, pra quem nunca viu o picobol, e a gente tá falando principalmente aqui pro pessoal ouvindo no rádio. Qual é a diferença dele pro tênis, pro ping-pong, pro badminton, pro beat tênis? Porque é um esporte com raquete e bola praticado numa quadra. Mas qual é a diferença, principalmente, sei lá, pro tênis e pro beat tênis, vai? Oxelio, o picobol, ele tem a dimensão da quadra, é uma quadra dura, uma quadra de cimento, com uma resina antiderrapante. Ela tem praticamente a metade do tamanho de uma quadra de tênis, normalmente. Joga-se em duplas ou simples, como no tênis, né? É praticado com uma raquete um pouco dura e essa bola toda furada. Por isso, o nome na arena, bola dura. Então, a contagem de pontos, ela é numérica, é um, dois, três, tal, até onze. Os movimentos do picobol lembra o movimento do tênis. Então, o tenista vai ter, quem pratica tênis, vai ter uma facilidade maior com o picobol. É, vantagem do picobol, você corre menos, na quadra menor, a bolinha tem uma velocidade menor, por isso também, essa paixão pelos, 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 pelos mais velhos aqui, né? Vem pra ficar, então, no Brasil, na sua avaliação, o picobol? É um fenômeno que ocorreu da mesma forma que o beat tênis. O beat tênis, ele veio e realmente tomou seu espaço aqui, principalmente nas capitais, longe das praias, né? O picobol não, o picobol veio e, de uma forma até mais veloz que o beat, ele veio pra ficar mesmo. Que é fácil a prática do picobol, a arena é fácil, né, Paulo? Dimensões reduzidas, né? Dá pra você fazer na garagem do prédio, dá pra fazer numa quadra de futsal, mas é muito bacana, eu convido a todos, né, praticarem o picobol. Aí, os ouvintes aqui já se manifestando, a maioria não conhecia mesmo, nunca tinha ouvido falar. Então, fica aí o convite pra todo mundo experimentar, quem sabe, o picobol. Obrigada pela participação, pela entrevista com a gente aqui, o Paulo, que é o presidente da confederação aí de picobol, o Juca Fernandes, escritor, empresário e praticante também de picobol. Obrigada a todos, bom jogo aí pra vocês. Bom dia. Bom dia a todos, um abraço. Valeu. Até mais, brigadão, participação aí dos praticantes do picobol. Parece legal, uma quadra menorzinha, já me anima mais, hein? Vamos fazer um campeonato nova Brasil, um desafio? Bora, tô pronto. Minô, nomi. É isso. Seis e quarenta e nove.